Música Ribeirão Preto, feliz demais com o convite no próximo dia 6 para 7 de setembro Temos um encontro marcado, é a Noite da Alegria chegando por aí Na ocasião irei com o meu amigo Anderson Nascimento Tamo junto, primeira vez em Ribeirão Preto, Noite da Alegria, eu junto com o Sodré E Jó 42, presente, véspera de feriado, 6 de setembro, não tem desculpa pra ficar fora É marcar o dia, separar, juntar caravana e vir pro Infanema Clube Exatamente, ó, eu aguardo por você Tô junto contigo Música